Sorri pra mim que eu quero escrever uma canção E você é a mais linda de todas as minhas inspiração Solta os seus cabelos e deixa ele voar Solte o seu sorriso e deixa eu sonhar Deixa eu tocar no seu rosto pra ver se tu és real Porque a sua beleza não há outra por igual Sua pele de flor, sua voz angelical A mais linda criatura do mundo animal La, 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 la... A chuva cai lá fora Eu aqui dentro de um quarto com você As cortinas fechadas Se é dia ou noite nem quero saber Não importa a hora O que importa agora Só eu e você Contembro o seu rosto Bem-vindo na minha casa Isso aqui é uma sala Ficar de boa Canhacom Com a cozinha O tempo passa lá fora Eis tu me assusta Porque chegar a hora De lhe dizer adeis Esse aqui é o banheiro O tempo passa a passar É simples, cara Já vi coisa melhor Estou me assustando Porque chegar a hora De lhe dizer adeis A chuva Que provavelmente seja o quarto Tudo feito de madeira Tudo feito de madeira Uau Perfeito Eita Eita Nós é bom Aqui tem um quarto Tem mais um quarto aqui Quarta das crianças Aqui Isso aqui é a Medimento 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 70 Nesse Nas crianças Nesse Criança Cara Essa casa é muito bonita Toda de madeira Aqui fora Tem um limite aqui tem algo maravilhoso e aqui tem a sala, quarto, separado, boche, isso aqui são, você guardar os bagulho né, que você guardado no armário, sai do armário, sai do armário Bolsonaro, é muito louco, não sei se matar a curiosidade de vocês, eu vou subir lá para ver, só que tudo ok, lá dá para vocês verem que tem lá, muito louco né, isso aí é para esconder o tigrão, ok, vamos lá, vamos descer agora, eu vou sentar aqui na televisão e eu perco as palavras quando ela vem desculpa, vocês podem perguntar o que eu posso dizer para vocês cara, essa casa é simplesmente maravilhosa, ó, o meretou, perfeito, cara, aqui seria bom se eu morasse em família cara, o Tossa, Cocassa, Imoto, Toto, Manitia, Minas, tem um impressionista que eu gostei, tem um New, tem um Garden né, bastante Hiroi, galinha igual essa aqui ó, só no Brasil, aqui não vem não, por aí eu só, então essa casa aqui, ela já sai por Nisem, Niyakuma, Sanzen, Sabiakuma, Gurai, depende do tamanho que for fazer né, vamos entrar lá para nós vermos, Ah, ela é bem, aqui você, aqui você pode entrar, ela tem um ukulele, chapéuzinho de chinês, cara, essa casa também que é muito bonita, dá uma olhada na cozinha aqui, na cozinha né, essa cozinha é muito bonita, então, esse aqui é um lavabo, esse aqui é um lavabo bonito, não sei se você consegue ver, aqui é uma banheira, aqui é uma banheira, para entrar e tomar um banho, muito bonito, muito bonito, aqui tem uma sala maravilhosa, bem espaçosa, você pode ficar de boa, é que eu encontrei aqui o estilingue mano, isso aqui estilingue, isso aqui a gente fazia de monte no Brasil, matar os culitados passarinhos, aí tá molecado, cara, cara, essa casa também é maravilhosa, é tudo feito de madeira, tá, tudo feito de madeira, agora vamos subir lá em cima para ver como que é, lá em cima, tá, isso aqui já é a segunda casa que vocês estão vendo, aqui em cima ela é muito louca também, ai que legal, aqui tem um quarto, sumariamente espaçoso, muito, muita, muita aconchegante, tudo vira casaria, é realmente é, esse aqui é um modelo antigo, bem antigo, absurdo de cara isso aqui, no Brasil a gente encontra jogando isso aqui, o abajur, essa cama separada provende da para a molecada né, o povo é arado, isso aqui economiza muita luz, você vem aqui olha, a maior claridade, economiza muita luz, tem um ar condicionado, ok, vindo aqui, e aqui, temos mais um quarto, televisão, que é mais complexo, a claridade, é muito essencial, só que eu gosto de ler, e vários livros, eu tenho que entender a casa, olha isso aqui que é puxigante, é interessante que isso aqui, ele abre, é igual um, sarufo de carro, como fala no Brasil, sarufo é, carro com teto solar, deve ser isso, então ele abre, e entra mais calor, mais frio, será que você quiser, e aqui, provavelmente, para quem estuda né, deve ser um quarto, para criança, estendia o cabelo cego, assim né, esse aqui é só um guarda-roupa, muito bem feito, perfeito, é muito legal, é leve, uma redinha para o sarufo, e o sarufo é na cama, o que eu posso dizer, dessa casa aqui, é perfeita cara, o acabamento dela, e o braço não merecia, é verdade? eu vou pra vocês, parece que não me pareceu, eu decal Klima, lá na cama, ela reclama dos meus amigos, que querem estar comigo, vêm se alegrar, ela reclama do ronco do meu velho carro, e até das músicas, que eu ponho a tocar, Ela reclama, mas confessa Diz que eu não presto Mas não deixa de me amar Ela reclama das suas amigas Quando encontrar um comigo Vem me abraçar Ela reclama dos meus amigos Que querem estar comigo Konnichiwa Omerito, né? Omerito 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 Quando entrar no comprar Tempo Tiro Ou Tempo Tempo Omerito Tempo 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 Não Tempo Você tá de novo né? De novo né? Lando Cruz me tá de novo 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 É Socorro É Admitendo me tá de novo É A Natasuki, né Tsoi Paiá Vitória Socorro Sônia Isso é um lugar de alas? Sim, aqui é um lugar de alas. Bem, aqui é um lugar de alas. Um lugar de alas. Então, a base é a finlandia, que é uma doghouse e também uma tradição da PENGAWA, ou seja, a parte de fora, ou seja, a parte de dentro, ou seja, a parte de fora. É uma forma de uma híbrida. Aqui é o que é o motorista? Então, a gente não quer dar dinheiro para casa? Eu não perguntei de dinheiro aqui. Um� terna não estáhhose por gente ou não, ele só vai dar dinheiro para casa. Um� terna东este besteira, ele já pode dar dinheiro para casa. O que foi mais fácil para fazer dinheiro? Um gitu, algumas pessoas você por exemplo, Mas o maior é mais rápido. Agora, Conheca, com o ano passado, por um ano passado, mas o ano passado, quando o ano passado do ano passado, quando o ano passado do ano passado, o ano passado, eu acho que eu não sei, mas é a mais longa hora. Sim, 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 sim. Tchau. 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 Cara, eu vou olhar nessa cozinha. Eu não gosto de lavar louça. Mais do que eu lavarei. Olha aqui tem... fogo elétrico. Com esferador. Cerveja. Se você comprar a casa, eu lavo cerveja. Porque... Cerveja Sol. México. Sei lá onde que é. México. Xangai, China. Filipina, Indonésia. Inglaterra, América. Rihanna, Haiti. Ingram. Não tem escola aqui. Não tem escola, não tem Antártica. Não tem Brahma. Cagou tudo. Bom. Aqui nós temos o que? O escritório. Temos o escritório aqui. Olha aí. O escritório aqui. 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 Vamos subir para o segundo andar. Porque você precisa andar de mover. E... O escritório aqui. Abre com aair com o cabelo. Abre com o cabelo. Abre com o cabelo. Olha aqui, o que é isso? Eu tenho várias roupas aqui, aqui dos calçados Eu acho que dos calçados não entra isso Mas parece ser por pé Esse quarto Gostei dessa casa Vou tocar o violão Está desafinado Está desafinado, é bom não mexer, porque se arrebentar uma corda Vai ficar ruim Então essa aqui é uma petrola Está ligada essa petrola Pica, pica lá Está ligada Ah, brutu Então essa petrola Na verdade tem um brutu, brutu Quer dizer, você Você escuta aí No Feitar esse celular Show de rola Muitos sonhos vão ficar Para trás e vão se apagar Vai ficar muito bem alto Olha, eu já estava nessa É muito legal Olha, eu já estava nessa É muito legal E a coragem E a coragem demais Ela nos destrói Mata um leão nos braços Como um guerreiro Mais uma simples pedra Te corrói por inteiro Te corrói por inteiro Aí da luz no final do turno É só tu andar Sonhar parado Sonhar parado No caminho Não adiantar Mais uma bonita Não adiantar Não adiantar Não adianta Quando tudo se vão E a música para O silêncio Toma conta de tudo O silêncio toma conta de tudo Está na hora de desligar as luzes Tudo vira trevas em um segundo Chegou a hora de voltar à realidade Sem ilusão encarar a verdade A multidão já se foi embora Se espalharam pela cidade Galera, tivemos tempo aí na manhã das casas As luzes se apagam, o silêncio vem Nos deixa sós para pensar São tantas coisas que vai e vem Com mais pessoas